Sargento Cavalcante, estou vendo uma caixinha aqui na mesa. Essa caixinha aqui tem história para contar? Muita, muita, muita. Vou mostrar aqui para a câmera. Conta para a gente a história aqui da caixinha. Dessas medalhas aqui. Essa caixinha aqui, aqui dentro, tem uma medalha preta e amarela. O nome dessa medalha é Medalha Comemorativa ao Centenário do Batalhão Tobias de Aguiar. O Batalhão Tobias de Aguiar, quando ele completou 100 anos de existência, foi instituído essa medalha aqui. Medalha Batalhão Tobias de Aguiar. O que acontece? Todo 1º de dezembro de cada ano, essa medalha é paga, ela é otorgada a personalidades públicas, autoridades, pessoas que contribuem para o serviço do batalhão e policiais militares do próprio batalhão também. A minha, essa aí é minha, eu recebi em 2003, eu era cabo na rota. Só que ela tem algumas regras para que a pessoa receba essa medalha. Vamos lá, oficiais, oficiais com 2 anos eles já recebem. Por quê? Porque segundo o pessoal lá dentro, diz que o oficial só permanece 2 anos na rota. Alguns ficam 1 ano, 6 meses, no máximo 2 anos, por causa da promoção deles eles recebem. Até 2. É, 2 anos eles recebem. Quem tem 2 anos de rota recebe. Oficial. Oficial. É, seria do segundo tenente ao coronel. Já o cabo soldado, cabo soldado sargento, subtenente, na época em que eu recebi a minha, em 2003, o cabo soldado sargento, ele teria que ter, no mínimo, 8 anos de batalhão. 8 anos na rota, ser braçal, ter 8 anos na rota, estar no mínimo no comportamento bom, que é uma parte administrativa, para que ele recebesse essa medalha. E vamos supor que também tivessem 100 policiais com esses esquisitos aí. Os 100 não receberiam. Porque por ano, a cada ano, é o número X de medalhas que pode ser otorgada às pessoas. Ah, tem uma quantidade. Tem, tem uma quantidade. Não é todo mundo, tem uma quantidade. Não, não, não é, é uma quantidade. Vamos supor que, vai, esse ano agora, 2022, 2022, tenham 50 pessoas que possam receber, mas somente poderão ser otorgadas 20 medalhas. Então, será pego às 20 melhores pessoas. Dentre elas, personalidades, autoridades policiais militares, civis, pessoas do povo que contribuem e ajudam o nosso batalhão, e policiais militares. Opa, peraí, então quer dizer que uma pessoa do povo pode acabar recebendo um dia uma medalha? Sim. Olha aí, tá vendo, gente? Interessante. Eu falo pra você que tem duas pessoas normais, pessoas da televisão e pessoas do povo, que tem isso aqui. Do povo que eu falo assim, fora de policiais militares. Legal, que bacana. Porque eu digo pra você assim, Stephanie, o policial militar, ele trabalha o ano inteiro, principalmente da rota. Ele trabalha, ele batalha o ano inteiro, ele entra em cada lugar, ele faz operação, ele deixa a família dele em casa, ele fica 24, 36 horas em operação, tal, tal, tal. Então, nada mais justo que o policial do próprio batalhão, que fez o seu estágio, pegou o seu braçal, que tá lá no batalhão o ano inteiro, nada mais justo que ele receba sim. Sim. E deixa a menor quantia para as pessoas de fora do batalhão. Sim. Óbvio, né? Certo? É o ideal, né? Eu não sabia que civis também ganhavam medalha, eu não fazia ideia disso. Não fazia mesmo. Você sabe quem tem essa medalha? Não. O Datena, jornalista Datena, da Bandeirantes, tem essa medalha. E o comandante Hamilton, Hamilton, que é aquele piloto de helicóptero, que faz gravações pro Datena, aquela coisa toda, ele tem essa medalha aqui, ó. Caramba, interessante. Que eles receberam, eu não me lembro o ano que eles receberam, eles receberam no 1º de dezembro, na data comemorativa alusiva ao centenário do Batalhão Tubês Regal, eles foram e receberam solenemente, que é uma solenidade. Porque pra que receba medalhas militares, tem que ser somente em ato solene, numa solenidade. O que é uma solenidade? Onde convidam pessoas, onde vão pessoas, onde tem um desfile, onde há leitura da medalha, onde foi instituída, o porquê que foi, o porquê que ela tem que ser assim, as cores, essa coisa toda. Faz uma leitura dessa medalha, dessa instituição, nesse ato solene, tem um desfile, as pessoas vão à frente, as pessoas que serão agraciadas vão até a frente. Seus padrinhos, a pessoa que você escolhe, ou a pessoa que, no caso, o comandante geral, o comandante do batalhão escolhe, elas vão e colocam essa medalha na sua farda, na sua roupa, no seu paletó. É assim que se procede. Então, o comandante Hamilton e o Datena, pelo que eu me lembro, tem essa medalha aqui, ó. Nossa, que bacana. Só acrescentando aqui, eu recebi aqui um adendo, o que eu falei a respeito da medalha para o jornalista Datena. Ele recebeu a título de cidadania. Então, a medalha do batalhão Tobias Aguiar, do centenário, comemorativa ao centenário Tobias Aguiar, que o Datena recebeu, foi a título de cidadania, tá bom? O recebimento da medalha dele é ortoga para ele, tá? Parabéns para o Datena, parabéns para o comandante Hamilton também, né? Comandante Hamilton também. Parabéns ao senhor sargento Cavalcante pela medalha maravilhosa. 2003. Eu achei linda, queria muito que vocês pudessem ver pessoalmente, porque realmente é muito bonita. E sei que não é a única. Sei que tem mais medalha e mais história para contar, que vai ficar para outro vídeo. Curiosidade. Ó, ela tem essas cores aqui, preta e amarela. Essa medalha, ela tem um apelido, um apelido muito carinhoso, que foi dado há muito tempo atrás, antes de eu entrar na rota ali, foi dado um apelido a essa, um apelido carinhoso a essa medalha. Sabe qual? Abelhinha. Abelhinha. Por quê? Qual que é a cor da cauda ali da abelha? Preta e amarela. Preta e amarela. Abelhinha. Então essa aqui, são as cores da rota, as cores da abelhinha. Então o policial de rota, sempre fala assim para o outro, quando está próximo de dezembro, você vai pegar abelhinha? Quem vai pegar abelhinha esse ano? Quem vai pegar abelhinha? Você vai pegar abelhinha? É curiosidade. Então, essa aqui, gente, é a abelhinha. Abelhinha para você. Eita, fechou aqui. A medalha BTA, vulgo abelhinha. Então essa aqui, gente, é a abelhinha. Abelhinha. Para poucos. Não é para todos. É para poucos. Tem que merecer isso aqui, viu? E Sargento Cavalcante, tem alguma tradição para contar para a gente? Alguma coisa?